Eu gosto como a DLC de Eldering nos deixa mais em dúvidas do que responde algumas questões às vezes. E nesse vídeo eu quero falar disso aqui, de 5 mistérios que a gente achou que seria resolvido e eles não foram. Pode ter tido algumas pistas a mais, mas uma resolução completa a gente não teve deles. Então, vamos comentar sobre isso. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, clica aqui na descrição pra você concorrer ao Playstation 5 bonito e vamos pro vídeo. Bem, isso aqui eu já imaginava que a gente não ia ter, desde quando o Miyazaki anunciou que a gente não teria interferências diretas no game base. E eu estou falando das castanhetas e da quest do Patches, que é algo que eu falo há muito tempo atrás, que eu achava que seria uma conclusão, ou teria parte de uma conclusão, talvez vindo aqui pra DLC. E a gente não tem uma conclusão. Então, a quest era pra terminar desse jeito mesmo, com ela dando essa margem de abertura ali pra gente. Pra quem não lembra, basicamente, a final da quest do Patches, ela foi adicionada depois no Eldering, né, via uma atualização, ela foi adicionada. Onde tinha mais uma partezinha, que a gente ia lá, no mapa lá, pegava as castanhetas e entregava essas castanhetas pra Tanneth lá, enquanto ela tava devorando o Rikard, né. E ela respondia uma parada lá, meio que te ignorava e ia embora. Então, tipo, você não tinha um, assim, ah, meio que concluiu a quest. Não, dava a entender que ela ficou em aberta, né, não te dava uma recompensa, nada do tipo. Nada acontecia, basicamente, com essa quest aqui, né. Então, dava a entender que teríamos mais alguma coisinha relacionada a essa quest, mas a princípio ela ficou incompleta mesmo. Talvez, eles quiseram adicionar mais um pedacinho dela, mas ela não foi concluída. E se ela fosse concluída, talvez não seria nada demais. Mas, embora o Patches volte pra caverna dele lá, ela tenha aquela sensação total de que é uma quest que ficou incompleta. E continuará incompleta, porque ela não foi abordada na DLC de nenhuma maneira. Outra coisa, cara, que eu acho que era uma das coisas principais que a gente estava esperando aparecer, era a Rainha dos Olhos da Noite, né, Glominoi Queen. Que ela foi uma empíria, ou seja, ela era a candidata escolhida pelos Dois Dedos, que seria uma nova divindade, né. E ela tinha os apóstolos da pele, né, que utilizavam aquela pele. E aí eles caçavam, depois eles começaram a caçar os deuses, né. Ela foi derrotada, inclusive, por Maliketh. Ela carregava os poderes da Runa da Morte, por exemplo. Então, assim, tinha muita informaçãozinha sobre essa personagem, que era poderosa tanto quanto Marika ali. E que ela fica, basicamente, nos apóstolos, né, que aparecem até que bastante no jogo. Mas a gente não entende muito sobre ela, por que que ela estava ali, o que que ela fez, né. Por que que ela era uma empíria, como que era a aparência, ou algo do tipo. Isso ficava muito na especulação. E a gente achava que esse seria um ponto realmente abordado aqui na DLC. Até porque no teaser lá, no segundo teaser da DLC, aparecia a Marika puxando ali os negócios, né, de uns fios de ouro. E parecia que estava dentro de uma bolsa ali de pele. Ou eu falei, opa, rainha dos olhos da noite aqui. E chega na DLC, mano, não tem nada. A gente especulava que poderia ser a Melina. A gente tem algumas informações novas sobre a Melina. Dela ser irmã do Mesmo, possivelmente, quase certeza agora. Mas linkar ela com a rainha dos olhos da noite, que ela era uma empíria, o que que era essa empíria, o que que essa empíria fez, além de ter o poder da runa da morte, enfim. Não tem nada. Ela vai ficar apenas nas especulações ali. E as informações que a gente sabe será por parte, justamente, dos guerreiros da pele divina e só. Mas por que que ela caça tudo isso? Por que que ela faz tudo aquilo? A gente não vai ter mais detalhes, infelizmente. Porque era uma figura que eu queria muito saber mais sobre ela. E não dá. Pouquíssima coisa. Acho que nem tem especulação aqui. Eu já li tudo da DLC, basicamente. Não encontrei nem coisas que abram muita margem para especulação. Além da Melina ser irmã do Mesmo ali. Talvez ela pudesse ser uma empíria, realmente, a rainha dos olhos da noite. Nada é comprovado. O mestre do torrent. O que é o torrent? A origem do torrent? Muitos a gente achava que era Miquela, o antigo dono do torrent, né? A Melina falava para a gente que pertencia, foi dada pelo antigo mestre, etc. E a gente via o torrent ali na DLC com o Miquela montado nela na primeira imagem. E a gente falou, opa, vamos ter informação do torrent. Por que que Miquela está aqui com o torrent? O que é o torrent? Por que que esse cavalo espectral existe? Quem era o dono do torrent? Essa era uma grande pergunta, né? Quem era o antigo dono do torrent? Será que era Miquela? E a gente não tem nada de resposta disso, cara. É uma imagem com o Miquela no cavalo. E aí? Não se fala nada do cavalo. Não se sabe por que que Miquela tem aquele cavalo. A princípio, eu acho que o torrent, ele não é uma criatura rara. Ele existe. Ele existe. E ele é uma criatura que era usada, talvez, por algumas pessoas. A gente tem duas coisas que mostram meio que tem o torrent. A gente tem a sala de espécimes, que tem como se fosse um ancestral do torrent, uma criatura gigante. Que a gente não tem nem certeza se é o torrent, mas parece ser, né? Que é cheio de chifros. O torrent tem chifro, que pode ser uma característica daqui do Crisol, que é algo que é abordado na DLC. E a gente também tem aqueles túmulos, né? Aqueles caixões, que a gente pega coisinhas relacionadas ao Pai Espírito. E na ponta desses caixões, tem uma figura que parece o torrent. Parece um touro também, mas parece o torrent. E o torrent é uma figura espectral, etc. Então dá a entender que o torrent talvez foi uma figura espectral de alguma coisa que aconteceu. Mas fica ali. Teorias, teorias, né? Por que que o torrent existe? O que que é? O torrent tem medo ali da área que tem a loucura, por exemplo. Mas eu queria um pouquinho mais sobre o que que é essa figura espectral. Ou quem foi o antigo dono, né? Alguns mais detalhezinhos sobre uma criatura que tá tanto com a gente ali, mas não teve, né? A gente só tem... Abriu margens pras especulações. Abriu. Mas nada que a gente confirme e fale Ah, então era isso? Que legal. Não, não tem. O deus de Placido Saxe e as outras divindades também, né? As outras divindades, elas voltam a ser mencionadas aqui. Algumas coisinhas ou outras. Tipo, a mãe sem forma, ela é mencionada um pouquinho aqui. Né? Mas a gente também não sabe muita coisa. Quando eu vi que teríamos coisas sobre o Placido Saxe ali, etc. Falei, beleza. Vamos saber mais sobre essa divindade. Sobre o fato do Placido Saxe ser uma espécie de Elden Lorde de uma outra divindade. Vamos ter informações sobre isso. E não. Foi uma treta dele com o Bale. E a gente entendeu, pelo menos, o que que tinha acontecido com ele. Por que que ele tava ferido. Mas a gente não entendeu ainda de quem ele foi Elden Lorde, né? De que deus ele serviu dos dragões. E o que que eles estavam esperando desse deus. Como esse deus veio. Se esse deus veio... Ele veio antes da Tervor, né? Mas se eles conflitaram em algum momento. Alguma informaçãozinha que seja. A gente não teve desse antigo deus do Placido Saxe, né? E nem dos outros deuses. A gente teve muito pouca informação, como eu falei aí. Existem muitas divindades. A divindade que é possivelmente a divindade da lua. O máximo que a gente tem é a Rilana. Mas não fala sobre essa divindade. Nada do tipo. Ficando em aberto aí pra gente. E a gente nunca vai saber de nada desses outros deuses. E isso é, de fato, algo que é, assim, da história mesmo, né? A gente precisa aceitar que as outras divindades, elas são figuras extremamente obscuras. Eu acredito que até os próprios semideus ali sabem pouco sobre eles. Então eu acho que é interessante eles ficarem mais misteriosos, né? A gente tem um pouquinho de informação da podridão escarlate. Mas que não fala nada sobre a deusa da podridão propriamente. Sim, uma criatura que aceitou a podridão. Mas a gente tem algumas informações aqui, mas são muito sutis. E eu acho que é esse o objetivo dos deuses mesmo. Eles ficarem sob mistério no game. E por último, uma coisa que muitos tinham dúvida se apareceria ou não. Quem são as sombras da Malenia e do próprio Miquela? A gente sabe que os empírios, eles possuem uma sombra que é mandada pelos dois dedos. Assim como a Hunnish, o Blight, assim como a Marika tinha o Maliketh. A gente tinha essa coisa de que os empírios têm ali uma espécie de protetor que são essas sombras. Claro que Miquela se rebelou contra a Tervor. Então faria sentido essa sombra não estar ao lado de Miquela. Talvez estar ali de uma forma contra diferente, né? Ou até estando abraçado por Miquela e ter sofrido aquela maldição de Miquela do amor. Então poderia sim ter uma sombra de Miquela como um boss ou alguma coisa do tipo. Pra gente enfrentar também, pra gente entender. Ah, a sombra de Miquela foi essa criatura. Ela era dessa forma, ela era desse jeito. Ou da Malenia. De Miquela era mais provável a gente poder ter. Mas a gente não sabe se eles tiveram uma sombra. Ou se nunca foi dada uma sombra pra eles. Talvez por eles nasceram tão acometidos ali e não tiveram sombras. Não sei. Mas a gente não tem essa resposta. Nem menções sobre possíveis sombras de Miquela e Malenia. Nessas duas, esses dois semideuses. Mas basicamente é isso aqui, galera. Esses daqui são alguns mistérios que a gente não tem 100% solução. Claro que tem coisinha ou outra que a gente pode forçar aquela especulação e tal. Mas o que eu tô falando aqui é justamente de algo mais confirmado. Tipo, ah, foi confirmado do porquê que Marika... Qual que era a origem de Marika? A vila dela chamada. Isso foi confirmado. Então a gente sabe algumas confirmações. Ah, Mersmer era filho de Marika. 100% de certeza. O que Marika mandou o Mersmer fazer? Tudo são coisas confirmadas. Essas aqui são mais abstratas, né? Então basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço. Um beijo pra pôr até a próxima. E tchau, tchau. Tchau, tchau.